Meu bem, eu nunca pude imaginar que tudo fosse acabar assim O nosso amor era tão bonito pra ele e a gente só dizia assim De repente você diz que não, que era tudo ilusão Acabou com o sonho mais lindo, machucou meu coração Eu não vou chorar por amor, nem vou pedir por favor Eu não vou insistir pra que você fique comigo Eu não vou chorar por amor, nem vou pedir por favor Eu não vou insistir pra que você fique comigo Tudo ia bem entre nós De repente você diz, acabou Como é que eu posso suportar essa loucura Meu bem, eu te amei demais A minha vida te entreguei Ninguém neste mundo vai te amar Mas que eu te amei Eu não vou chorar por amor, nem vou pedir por favor Eu não vou insistir pra que você fique comigo Eu não vou chorar por amor, nem vou pedir por favor Eu não vou insistir pra que você fique comigo Eu não vou chorar por amor, nem vou pedir por favor Eu não vou insistir pra que você fique comigo Eu não vou chorar por amor, nem vou pedir por favor Eu não vou insistir pra que você fique comigo Eu não vou insistir pra que você fique comigo Amém.